Meios de comunicação e complicação aí, né? É lógico que aí a transparência é uma coisa extremamente necessária. É lógico que aí é uma coisa premente. Todos nós esperamos, por definição, que o jornalismo nos sirva. Nós não podemos estar conscientes de tudo que está acontecendo pelo mundo afora. Então esperamos que o jornalismo, que os meios de comunicação tragam a nós os fatos. Não tem problema se essas pessoas ou essas instituições também quiserem emitir as suas opiniões sobre os fatos. Pode ser que a gente se interesse em ouvi-las, mas que as duas coisas estejam bem separadas. De tal maneira que esteja claro o que é o fato e o que é a minha opinião. E que seja dito, isso não é a verdade, isso é a minha opinião. Você pode ter a sua. Hoje não só está tudo misturado, você não sabe distinguir uma da outra, como também aqueles que ousam interpretar diferente, muitas vezes são rechaçados. É como se tudo já estivesse mastigado, pensado, e você tivesse só que se inscrever em uma dessas tribos de pensamento pronto. Não pudesse ousar e interpretar através de seus próprios recursos. De vontade, de amor e de inteligência. Todo ser humano tem a capacidade de estabelecer uma interpretação sobre os fatos. E tem o direito de que os fatos lhe sejam oferecidos. Que não estejam contaminados na raiz por predisposições, inclinações e opiniões. Que são meramente opiniões e não verdade absoluta. Quando faço leituras comentadas com os meus alunos, que isso é bastante comum, em geral eu peço a eles que não leiam o prefácio antes da leitura. Se você quer fazer uma técnica de estudo eficiente, leia o título, as orelhas, a biografia do autor. Mas prefácio, feito por terceiros, dando opinião sobre o livro, não leia. Porque você não vai ousar dar a sua opinião. Com aquele fulano que entende tanto, disse isso, quem sou eu para pensar diferente? Eu poderia fazer para vocês uma lista... Se você me der um dia, eu te faço uma lista de dez laudas de pessoas que emitiram opinião sobre um livro e falaram absurdos, em vários momentos históricos, inclusive nos dias atuais. Não estavam entendendo nada. Portanto, uma opinião é apenas uma opinião. Como tendemos a serem induzidos pela opinião alheia, porque é mais fácil do que pensar, copiar, não é isso? Clonar é mais fácil do que conhecer e pensar e criar uma visão própria. É bom que essas coisas estejam bem separadinhas. E a gente saiba, fato isso, opinião aquilo. Não é bem o que vivemos em várias ocasiões do nosso momento histórico. Portanto, se existe uma lista de atividades que nós poderíamos cadastrar, onde a transparência deve estar lá no topo, os meios de comunicação deveriam ser, talvez, o primeiro lugar. Com certeza.